O que é o Lightspeed Web Server? O Lightspeed Web Server é o servidor da web de alto desempenho e alta escalabilidade das tecnologias Lightspeed. Ele pode ser utilizado para substituir um servidor Apache existente sem alterar quaisquer outros programas ou detalhes do seu sistema operacional. O melhor de tudo é que ele pode ser integrado sem quebrar absolutamente nada. O Lightspeed Web Server pode substituir rapidamente um grande gargalo no seu servidor de hospedagem. Com a sua gama abrangente de recursos e painel de administração muito fácil de utilizar, o Lightspeed Web Server pode ajudá-lo a vencer os desafios de implantar uma infraestrutura de hospedagem veloz e eficaz. O servidor Lightspeed está disponível em três edições. A primeira, o Open Lightspeed Edition. Essa opção é geralmente utilizada para sites grandes e de alto tráfego. No entanto, essa opção não é compatível com nenhum painel de controle de hospedagem. É uma edição de código aberto e gratuita para uso pessoal e comercial. A segunda opção é o Standard Edition. Essa opção é geralmente utilizada para sites pequenos e de baixo tráfego. E também é compatível com painéis de controle de hospedagem, como o WHM, que é o Cpanel, e o Direct Admin. Também é gratuita e pode ser utilizada para os fins pessoais ou comerciais. Terceiro, Enterprise Edition. Essa opção é amplamente utilizada para sites grandes e de alto tráfego e é compatível com vários painéis de controle de hospedagem. A edição empresarial é amplamente utilizada pelas principais organizações de hospedagem para fornecer uma excelente experiência de hospedagem para os seus clientes. A opção Enterprise tem o mais alto nível de estabilidade e é suportada pelo Cpanel e o Direct Admin. Vou falar agora dos recursos do Lightspeed Web Server. O Lightspeed Web Server tem desempenho superior em termos de velocidade bruta e escalabilidade. O Lightspeed é mais rápido que o Apache ao servir um conteúdo PHP. É uma plataforma de hospedagem ideal para servir sites baseados em WordPress, Joomla e Drupal, pois aumenta facilmente o desempenho e a segurança do PHP. O Lightspeed também oferece a opção para o Magento 2, que é o Light Mage. Ele funciona com um sistema de cache e execução de eventos mais rápido do que o N-Dynx, o Apache, o Varnish e os outros que existem aí no mercado. Ele consegue fazer o cache de cada produto dentro do servidor e não somente no browser do usuário, podendo configurar quanto tempo deseja manter o cache de cada produto. Agora vou falar um pouco da compatibilidade com o Apache. O Lightspeed Web Server é compatível com o servidor Apache e seus recursos, como o mod rewrite, o .ht access e o mod security. O Lightspeed Web Server pode até carregar os arquivos de configuração do Apache, permitindo que funcione como um substituto direto do próprio Apache. Também é compatível com os principais painéis de controle de hospedagem, como o Cpanion, o Plesk e o Direct Admin. Agora um pouco de performance e escalabilidade. O Lightspeed Web Server aumenta o desempenho e a escalabilidade das plataformas de hospedagem por meio da sua arquitetura exclusiva orientada a eventos. Ele tem a capacidade de atender milhares de clientes simultaneamente com o uso mínimo de recursos do servidor, como a memória e a CPU. O código exclusivamente desenvolvido e otimizado do Lightspeed aumenta o desempenho do PHP, além de servir sites estáticos mais rápidos que o Apache. Ele tem a capacidade de lidar com picos repentinos no tráfego, além de ajudar na gerência dos ataques de DDoS sem nenhum hardware de mitigação de DDoS. E qual é a segurança do Lightspeed? O Lightspeed é compatível com o recurso ModSecurity do Apache e possui capacidade anti-DDoS integrada. Com recursos personalizáveis, como conexões por IP e limitação de largura de banda, os IPs que fazem muitas conexões ou solicitações e solicitam muita, mas muita mesmo largura de banda, são bloqueados imediatamente, impedindo os invasores antes que eles invadam o seu servidor. E qual é o custo-benefício dele? Mudar do Apache para o Lightspeed é muito fácil e muito econômico em termos de custos de suporte. Os custos do licenciamento do Lightspeed são bem baixos em comparação com qualquer atualização de hardware necessária para otimizar um servidor que executa, por exemplo, o Apache. Além disso, os recursos exclusivos do Lightspeed ajudam a reduzir os custos do suporte, fornecendo uma plataforma de hospedagem otimizada, segura e estável. Isso, por sua vez, já dá tranquilidade aos técnicos e os administradores do suporte em vez de lidar com um servidor sobrecarregado. Para fechar, com sua combinação de recursos disponíveis e a facilidade com que pode ser implementado em sua estrutura existente, o Lightspeed é a solução ideal para provedores de hospedagens que buscam uma alternativa ao Apache. Ao fornecer uma solução de hospedagem de baixo custo e alta escalabilidade, o Lightspeed pode ser a sua solução perfeita para as necessidades da hospedagem. Aqui na Inova Provedor, nós não utilizamos o Apache e sim o Lightspeed, justamente pelo custo-benefício. Em vez de a gente aumentar 10, 15, 20 de CPU e um monte de RAM, a gente coloca o mínimo de RAM e o mínimo de CPU e coloca o Lightspeed que ele consegue equalizar o servidor, deixá-lo rápido, com a CPU baixa, com a performance muito alta e o carregamento dos sites muito mais rápido, envios de e-mail e tudo mais. No próximo vídeo, que vai sair na quarta-feira, eu vou mostrar para vocês como que faz a instalação dele no Cpanel. Depois eu mostro como que faz a instalação dele no Direct Admin. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima!